Renato, uma grande vitória fora de casa, onde tu pôde entrar e fazer dois gols, como é que foi para ti esse momento? É uma vitória importante, a gente sabia que seria um jogo difícil, sabia que a equipe do Cruzeiro vinha no momento de instabilidade na tabela, no campeonato, e a gente conseguiu fazer um gol e dar mais tranquilidade durante a partida, eu fui feliz em entrar no segundo tempo e poder ampliar ainda mais o placar, onde trouxe tranquilidade para a gente no jogo. Muito se fala desse elenco forte que o Havaí tem, tu saiu ali do banco, fez os dois gols, como é que tu concorda com essa afirmação de que o elenco hoje é muito forte? Concordo sim, eu acho que a gente tem excelentes jogadores, e acabou de chegar também o Copeto, que está nos ajudando muito, é um jogador de muita qualidade, eu acho que, tanto que nos últimos jogos vem dando assistência aí, vem nos ajudando bastante, tem jogadores também no banco que, sem dúvida, o professor Claudinei pode jogar de titular também, sem problema nenhum, eu acho que a gente tem um elenco forte sim, um elenco que soube assimilar a Série B, o que é a Série B, é um campeonato difícil, então o trabalho do dia a dia ali está nos ajudando em relação a isso. Certo, e a Série B já tivesse papel importante em dois acessos, 2021, vamos repetir a história? Vamos, se Deus quiser, estamos trabalhando para isso, acho que tem totais condições de repetir esses dois acessos que a gente teve, se Deus quiser, vamos para mais um esse ano, a gente sabe que é muito difícil, mas, pela qualidade do nosso elenco, pelos jogadores que a gente tem, a gente tem totais condições de conseguir mais um acesso aqui, se Deus quiser, vamos buscar esse objetivo. O Havaí agora tem uma sequência de três jogos em casa, o quão importante é fazer todos os pontos nessas partidas? A gente sabe que não tem jogo fácil na Série B, tanto em casa como fora, a gente sabe que é muito difícil, mas por estar jogando em casa, temos totais condições de ir para cima, de buscar o resultado, e se Deus quiser, vai ser três jogos aí para a gente ir lá para cima da tabela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.